Olá galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Gente, olha eu aqui novamente, né, depois de algumas semanas para gravar para vocês mais um vídeo de faxina e dessa vez gente é faxina aqui na minha cozinha vai ser do teto até o chão, é isso mesmo a cozinha está bem bagunçada, gosto de gravar vídeo de faxina quando a cozinha está daquele jeito para vocês, tá bom? eu vou mostrar rapidamente como a cozinha está e nós logo depois, bora para a faxina, tá bom? então venha ver a situação dessa cozinha, gente misericórdia, Carol do céu como você deixa chegar nessa situação pois é gente, aqui é vida real mesmo olha só como que está a bagunça aqui está algumas panelas porque eu já estava limpando esse balcão aqui, ó que nome de Jesus, logo eu irei trocar a pia também, tá bom gente? também irei trocar hoje é aquele dia de dar aquela boa higienização passar que boa, deixar tudo branquinho, bonitinho, né? o fogão também está feio ó, aqui está tudo bagunçado vai ter o cartinho do café depois dessa faxina, tá bom gente? ali está bem bagunçado, por quê? porque hoje foi o dia que eu limpei meus ventiladores tem um aqui aí tem o outro ali também agora eu preciso saber onde que está o o pequenininho, o cabo dele, né gente? então eu vou organizar tudo aqui depois eu vou dar uma geralzinha aqui também na minha lavanderia, tá bom? hoje está bem bagunçado e eu vou mostrar tudinho para vocês, tá bom? então sem mais delongas bora faxinar comigo nessa mini cozinha do meu apê meus amores não esqueça de deixar aquele joinha para incentivar eu gravar mais vídeos assim e se você é novo caio de paraquedas aqui sejam todos bem-vindos e se você se sentir à vontade se inscreva aqui no meu canal, tá bom? então, ó, bora continuar e aí gente, olha a nojeira que está aqui debaixo misericórdia, meu Deus do céu como que eu posso ter chegado nesse nível aqui mas vamos, gente vamos continuar porque a luta é grande mas Deus é maior, né? e olha só vou limpar tudinho hoje eu estou usando aqui igual eu mostrei para vocês o sifre cremoso gosto de usar o bicarbonato com vinagre e álcool e detergente mas hoje, gente está necessitando minha cozinha desse daqui porque ele é bem potente e vai me ajudar aquela peneira ali, gente é nojenta por quê? porque eu peneiro o óleo nela, viu? e a colher de pau essa daqui já vai para o lixo, né? porque ela já é conhecida como a bactéria, né? hoje já está demais, né? e vamos lá continuando e vamos lá E aí 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 Obrigado. 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 Gente, e assim ficou a minha cozinha. Se vocês pudessem sentir o cheiro que tá aqui, gente, maravilhoso. O removedor dorméstico, ele tem esse cheiro maravilhoso, sabe, de casa limpa. Olha essa pia, embora, né, tem um garfo já ali, porque eu achei no chão, ali no chão, né. Embora ali dentro, né, tá o ó, né, gente, é pia da construtora, mas logo eu vou mudar, pela graça de Deus, né. Esse abalcão também vai sair daqui, esse aqui por enquanto não, né, mas olha só o brilho desse espelho, gente. Tudo com removedor doméstico, ele é maravilhoso. Olha só o meu fogão, que limpinho, gente, olha só como que tá brilhando. Aqui ficou umas manchinhas, ó, mas é da água que tá aqui, tá bom? Coloquei a minha chaleira, ó, aqui na lavanderia, não tá aquelas coisas, mas eu tirei o grosso, o pesado. Eu preciso pintar essas paredes, né, que tá bem suja, por ser brancas, né, mas ó, a janela tá limpinha. Ali, ó, tem umas roupas que eu já vou colocar pra bater, né, tem tudo pano de chão, né. E aqui, ó, tá limpinho também, logo vai ter o cantinho do café, não sei se eu faço aqui, ou se eu faço o cantinho do café aqui. O que vocês acham? Olha só, gente, o brilho, olha só, tá um cheiro maravilhoso mesmo, olha, graças a Deus eu consegui deixar tudo o meu lar limpinho. Faz dias que eu tava louca pra limpar, né, e pela graça de Deus tá limpinho, gente. E esse aqui, gente, é o meu estado, olha só. Eu vou tomar um banho, me arrumar, ficar bem bonita, né, porque agora eu vou gravar mais um vídeo pra vocês, esse é o cantinho do café. Depois desse vídeo, dois ou três dias depois, eu posto o cantinho do café pra vocês, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenham te ajudado de alguma maneira a te inspirar e a limpar o celular também, tá bom? Então, bora limpar o celular também e deixar cheiroso do jeito que tá aqui, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Obrigada pelas orações, pela minha amiga querida, que é a Luzia Farias. Ô, amiga, você é uma benção na minha vida, viu? E um grande beijo pra minha amiga Maria também, lá do Portugal, é lindo. São pessoas maravilhosas que sempre tão orando por mim. A Luciana também, a minha amiga Lua aqui do meu andar. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu, amiga? Que Deus abençoe a vida de vocês. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e, ó, tchau!